Esses são os novos jogos do PS Plus Extra e Deluxe do mês de janeiro, se liga só nessa lista. Resident Evil 2 é o aclamado remake da Capcom colocando Claire e Leon em campanhas distintas na sobrevivência em Recon City. Baita jogo aí pra quem ama terror, ama momentos de ação e também momentos de tensão fugindo do implacável Mr. X. Teeny Teen Wonderland é um spin-off de Borderlands que funciona na mesma pegada do Shooter Looter. Usando magias e armas cada vez mais insanas, os jogadores vão descobrindo equipamentos conforme vão avançando na história. E equipamentos cada vez mais raros em inimigos cada vez mais especiais. Hard Space Ship Breakers é um game em primeira pessoa ambientado num espaço que simula as leis da física e o seu objetivo é invadir naves abandonadas, recuperar materiais preciosos, investir no seu equipamento e assinar contratos cada vez mais arriscados. LEGO City Undercover coloca você na pele de um agente e missões de espionagem naquela pegada LEGO divertida e descompromissada. Just Cause 3 é um game de mundo aberto em que você precisa gerar o caos. Pode destruir prédios, atacar inimigos e causar a maior insanidade no controle de Rico Rodrigues. Session Skate Scene é um game para quem ama o esporte de skate. O gameplay mescla elementos dos anos 90 com físicas modernas permitindo que os jogadores façam manobras radicais. Se liga só nesses três jogos que também vão entrar no catálogo do PS Plus Extra. Shadow Tactics Blades of Shogun é um game de combate por turno ambientado no Japão feudal. Vampire The Masquerade Swansong é um RPG narrativo que lida com vampiros e sua sede por poder. E Surviving The Aftermath é um game de gerenciamento em que é o combate contra as colônias. Aqui também estão as adições para os assinantes do plano Deluxe. Como Hali Cross, Star Wars, Episode I, The Phantom of Menace, Street Fighter, Aniversário de 30 Anos, Legend of Mana e Secret of Mana. E aí, gostou de algum desses jogos? Deixa aqui nos comentários e não esquece de seguir a gente para sempre receber conteúdos como este. E aí, gostou de deixar aqui.